As oficinas culturais municipais de Araraquara é um programa que já tem 20 anos de existência. E ele surge com essa proposta de descentralizar o acesso à cultura e às artes. Então, qualquer pessoa, sendo criança, jovem, adulto, idoso, pode ter acesso a um curso, a uma formação que amplia o seu repertório de mundo e faz com que também ela tenha interesse em transitar pelos diferentes espaços da cidade, porque a cidade é de todos, de todas e de todos. Então, é importante que todo mundo tenha conhecimento desse programa, que é um programa democrático de acesso e que hoje está com as inscrições abertas. Onde? Nos territórios, nos diferentes territórios das cidades. Nos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, nos diferentes bairros. Então, pode procurar o CRAS mais próximo da sua casa e verificar qual é o curso disponível. Temos cursos também no Quilombo Rosa, no Vale Verde, no Céu das Artes, que é lá no Jardim São Rafael, no Centro de Artes e Ofícios da Vila Xavier e nos Centros de Referência. Centro de Referência Afro, Centro de Referência da Mulher e Centro de Referência LGBTQIA+. Nós temos cursos em artesanato, crochê, patchwork, fuxico, upcycling, que é um curso que vai pensar você ressignificar um objeto a partir de materiais recicláveis. Então, é uma construção desse objeto. Temos cursos na área de teatro, em dança, danças urbanas, balé, dança contemporânea. Temos cursos na área de artes plásticas, então, desenho, mangá, artes visuais. Temos cursos de violão e canto, na área de música. E lá no assentamento Bela Vista, esqueci de falar dos assentamentos. Nós temos cursos de viola caipira. Todos os interessados, eles devem comparecer no local, as inscrições são feitas no local. Deve levar um comprovante de endereço e também um documento com foto da pessoa interessada. Se menor de idade, levar o documento do responsável também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto